Olá pessoal, o professor Ademir Franco aqui com vocês novamente. Agradeço a todos pela atenção que vocês têm dado ao nosso canal. E para o episódio de hoje temos um artigo bem atual publicado ainda esse mês e muito útil tendo em vista essa nova pandemia que nos acometeu esse ano. Espero que vocês apreciem o conteúdo. No episódio de hoje do Mandicast Pesquisa, temos um artigo científico intitulado Barreira Individual de Biossegurança Odontológica, uma alternativa em tempos de Covid-19, estudo preliminar. Os autores envolvidos nesse artigo são professores da São Leopoldo Mandic, mais especificamente Vitor Ângelo Martins Montale, Agnaldo Silva Garcês, Gabriel Ângelo Martins Montale, Fabiana Mantovani Gomes França, Cely Sayuri Suzuki, Letícia Marques Tomdini Mian, Rogério Eladio Lopes Mota, Marcelo Henrique Napimoga e José Luiz Sintra Junqueiro. Preocupados com o momento em que vivemos, em meio à pandemia de Covid-19 no Brasil e no mundo, e com a segurança do cirurgião dentista clínico, os autores desenvolveram um estudo na área da biossegurança e da microbiologia, no qual fazem uma proposta de barreira biológica de proteção ao profissional. O estudo foi realizado em uma clínica odontológica com 12 equipos, ou cadeiras odontológicas, separadas entre si com uma distância de 2 metros. Partindo do princípio de que a caneta odontológica motorizada gera uma quantidade grande de aerossol potencialmente nocivo ao cirurgião dentista, os autores abasteceram essas canetas com uma solução de irrigação composta por Lactobacillus casei-chirota. Esses Lactobacillus provenientes de uma bebida láctea fermentada foram selecionados especialmente por não gerarem risco aos seres humanos nas condições clínicas estabelecidas neste estudo. Dando continuidade ao estudo, os autores posicionaram placas de cultura de bactérias ou de micro-organismos a 50 cm, 100 cm e 150 cm do descanso de cabeça da cadeira odontológica. A disposição destas placas se deu de forma linear a 90 graus com relação à cabeça do paciente e a 0 grau. Então, os cirurgiões dentistas, autores desse estudo, utilizaram a caneta motorizada odontológica para simular um procedimento clínico em consultório. Os testes foram realizados sem a barreira de proteção e, posteriormente, com a barreira de proteção. A barreira, propriamente dita, constituiu de um bastidor com 25 cm de diâmetro montado em um filme de PVC transparente, o qual possibilitaria observar a face e a boca do paciente. Ao redor destes, seria, então, posto um tecido de polipropileno para a proteção do torso, do pescoço do paciente. Os autores acrescentaram um composto fluorescente à solução de irrigação da caneta odontológica. Assim, seria possível observar o grau de dispersão do aerossol formado. Os resultados contidos neste gráfico mostram, de forma evidente, a grande diferença na concentração de lactomacilos quando a caneta odontológica foi acionada sem a barreira de proteção. Estes resultados são observados nas colunas em cor cinza. Já com a barreira de proteção, a quantidade, a concentração de lactobacilos foi bem menor, o que é observado nas pequenas colunas em coloração preta. Os resultados apresentaram a diferença estatisticamente significante tanto para as placas posicionadas a 50 cm da cadeira odontológica, a 100 cm e a 150 cm. Por fim, os autores ilustram com esta figura os efeitos da análise realizada por meio de fluorescência. Em especial, a imagem de letra E apresenta a barreira de proteção individual, segurando com sucesso o aerossol formado a partir do acionamento da caneta odontológica. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo até aqui. E lembrem-se que o Mandicast Pesquisa vem ao ar às quintas-feiras, quinzenalmente, com novos conteúdos científicos e material produzido por professores e alunos da São Leopoldo Mandic. Um abraço a todos e até logo!